Tarefa que você gosta mais? Conhecer um animalzinho que é agressivo, ou que é muito medroso, ou que está muito doente e participar de toda a evolução dele. Então, assim, Rafael, cara, quem diria que eu ia brincar de guerrinha com o Rafael? É um pitbull brabíssimo, que já mordeu cinco funcionários e que passou por treinamentos, por adestradores, enfim, até chegar ao ponto de hoje conviver com humanos tranquilamente, brincar e ser um animal pronto para adoção, que é o que a gente faz. Qual é a adoção que a gente espera para ele? Alguém que tem experiência com cães de grande porte, com pitbulls, e não tenha outros cães, não tenha criança em casa, mas assim, ele pode ser adotado, é só a gente encontrar essa combinação perfeita, né?